Música Ministro da Justiça promete tempo bese, governo se normaliza, serviço de atendimento passaporte, bapúblico. Ministro da Justiça, Sérgio Orneja Teten, da DAUNE, Ministério Esforço, bapúblico tem preocupação com o serviço de atendimento passaporte e a máquina que utiliza o serviço de imprimir o caderneta passaporte limitado, mas tem tempo bese, a máquina de ruas selo, cita e o Timor-Leste, onde responde a questão. O passaporte está lá, a gente vai fazer a fase da aquisição, a máquina que imprimir o passaporte. O passaporte está lá, a gente vai fazer o contrato para a aquisição, a máquina que imprimir o estabelecimento do sistema, para a conectividade do sistema, para a aplicação, para a conectividade, para o sistema existente, que não é uma máquina que imprimir o serviço de atendimento passaporte, que já tem uma atividade normal no ano anterior, a rua que era de 2017. Então, a gente vai fazer o esforço, a gente vai fazer o melhor, o processo é a gente, é a gente vai fazer as preocupações, obrigado pela média, a gente vai fazer as preocupações, a gente vai fazer o secretário, e a gente vai fazer o governante, a gente vai fazer o responsável, a gente vai fazer o serviço, O ex-comissário CACNEMOS explica atendimento do passaporte online da ONU na UGELA, mas que seja só dificuldade de fazer a máquina imprimida. Agora a UGELA, por exemplo, vai ao UGELA atendimento, mas a UGELA também tem uma máquina, mas que neste momento existe. Então, o exercício, quando a máquina não é mais, normaliza a situação. Quando a gente vai tirar esse bolo, a gente vai tirar para que a gente acompanhe. E quando a máquina não é mais, a gente vai falar de normalização, de uma linha de passaporte. Segundo o assunto, o governante da ONU na UGELA, o governo da ONU na UGELA prevê o orçamento miliões ruas, mas que a gente vai tirar para a máquina ruas, mas que a gente vai tirar para a empresa que a gente vai produzir a caderneta da ONU na UGELA. Luziano Ambral, adere-tere-tere-tere-tere-tere-tere. Amém.